Gente, agora vamos para o Ilusão Esporte Clube, a festa da associação, a festa anual, a festa anual da Associação Comercial e Empresarial de Governador Vladares. Linda festa, festa que destacou o mérito empresarial de 2011. Curtam conosco. O Edson chamou a atenção, dizendo que ao chamar toda a diretoria da Associação Comercial, a Associação Comercial, nós esvaziamos o plenário. Mas eu queria, com isso, mostrar a grandeza dos homens e das mulheres que compõem a diretoria da Associação Comercial. O nosso diretor que viesse me ajudar a entregar o troféu, porque o Jacques foi aquele que indicou o nome do Guilherme. Então é mais que justo. Quando realizamos algo, podemos até não dizer, mas esperamos que alguém valorize o que estamos fazendo. Essa pessoa tão especial e que recebe essa distinta e merecida homenagem, escolhida pelos empresários de Governador Vladares, através da Associação Comercial, e que também dignifica essa escolha, mas o setor e principalmente o nosso município. Uma noite de gala. E acho que toda a representatividade de Governador Vladares está presente. O que o presidente pode dizer sobre isso? Alegria. Mostra que a Associação Comercial acertou em cheio a homenagear o Guilherme. Um cara guerreiro, companheiro, dinâmico, competente. Isso mostra que a diretoria da Associação Comercial acertou. E ela acertou em cheio. E tem que acertar muito mais. É o início do sucesso, é o início da evolução, é o início que nós buscamos, que é procurar o desenvolvimento e a grandeza de Governador Vladares. Hoje nós vimos ali a diretoria, toda presente, sendo apresentada. E, na verdade, muitos se surpreenderam com o tamanho e a importância desses nomes que compõem essa diretoria. Na realidade, infelizmente, nós não tivemos, devido à dificuldade que passamos e que estamos saindo dela, e que vamos sair dela, nós não tivemos condição de fazer uma festa para apresentar à sociedade, aos nossos diretores, à nossa diretoria. E isso aproveitamos essa oportunidade, dessa festa que é a primeira desse ano e que vai ter outras, todo ano, se Deus quiser, nós vamos fazer, de mostrar para a sociedade os nomes das pessoas que estão procurando levantar a Associação Comercial, uma entidade importante para o desenvolvimento de Governador Vladares, uma entidade que já contribuiu muito para o desenvolvimento. Teria que ser uma noite de gala. Para homenagear Guilherme Rezende, o mínimo teria que ser realmente uma noite de gala. porque a pessoa dele merece, de nossa parte, da sociedade valadarense, das instituições empresariais, sobretudo, todas as homenagens, pela trajetória que, ao longo do tempo, ele desenvolveu com a sua simplicidade, com a sua humildade, mas com muita persistência, competência, comprometimento, e todas as entidades com que ele atuou, especialmente na nossa cooperativa agropecuária Vale Rio Doce. Como presidente da cooperativa de crédito Vale do Rio Doce, ele também tem a sua atuação na medida que foi um dos nossos fundadores. Com muita honra e o trabalho dele se mostra também na nossa cooperativa de crédito. Por tudo isso, Guilherme é merecedor, sem dúvida nenhuma, dessa noite de gala. Em nome da Associação Comercial, como diretor, é uma noite especial, uma festa de gala que parece que vai se inserir na programação anual mesmo da associação. Eu acho que, a princípio, a gente está pensando, com o presidente, evidentemente, de que uma data como esta seja reprisada todos os anos. Por que isso? Porque, na verdade, a Associação Comercial, ela é o pivor, ela é a entidade, a instituição que coloca o empresário na vanguarda dos acontecimentos. E se nós não soubermos, como entidade, prestigiar esses homens que são verdadeiros heróis da administração particular, privada, o que nós teríamos de fazer? Não é mesmo? Então, eu acho que agora é hora de se fazer um calendário, colocar diante da associação e seus associados, essas figuras que fazem parte do progresso e dos investimentos e do empreendedorismo que cada um deve ser nesse país. A emoção é muito grande ao receber, nesta noite de gala, uma das tantas homenagens que você vem recebendo ao longo do ano, mas essa especialmente. Oh, Terça, eu acho que a emoção é muito grande, mas o agradecimento é muito maior. Eu fico muito agradecido, muito lusão de rato com esta, mais essa homenagem, como empresário do ano, e tenho isso aí como um novo momento do agronegócio em Paradares. Eu acho que o reconhecimento que teve da associação com a minha pessoa é o reconhecimento para esse momento que vive na cooperativa e o agronegócio do leite no Vale do Rio Doce Região. O que é isso aí? Seja o seu anjo, eu estou Mamãe de Deus, mamãe de Deus Quando eu sinto, que 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 eu sinto. Essa é a banda GV Brasil. Parabéns de governador Ladares, né? Muito.